Agentes de trânsito e uma grande fila de carros. De longe até parecia uma blitz, mas a parada estava sendo realizada por outro motivo. Imunizar quem mais precisa de proteção. Dezenas de idosos receberam a dose da vacina por meio do sistema Drive-Thru, que segundo a Secretaria de Saúde do município, foi o primeiro no estado de Mato Grosso. Antes mesmo que o relógio batesse quatro horas, essa fila já estava formada em frente ao centro de eventos aqui de Sorriso. Todos juntos por uma mesma causa, tomar a vacina contra o coronavírus. Hoje nós estamos tendo um projeto pioneiro, mais uma vez Sorriso saindo na frente, inovando. Nenhum Drive-Thru foi feito ainda no estado de Mato Grosso. Nós estamos aqui trazendo esta oportunidade, principalmente para quem tem veículo e pode trazer com segurança o seu idoso. Vocês podem ver aqui, nós abrimos hoje a totalidade de 100 doses. Nessa hora já nem começou o horário da vacinação, na verdade. Nós já temos mais de 70 veículos na fila aqui. Já começamos a vacinar meia hora antes, porque o tempo está se armando para chuva. Mas eu quero agradecer a toda a população. É mais um avanço significativo, como ele mesmo disse, uma forma bastante organizada de atender os nossos idosos. Porque uma boa parte daqueles que têm 80 anos acima já tem um problema de locomoção. Vocês podem observar que o bengala, o andador, alguns até por cadeira de rodas. Isso faz com que a gente tenha uma agilidade e principalmente a preservação também deles. Não tem que se deslocar dentro de um posto de saúde. Através do Ministério da Saúde, repassado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso, nós estamos recebendo. Claro que nós estamos ansiosos. Esperamos que o governo tenha o mais rápido possível aí uma nova negociação. Nós estamos tentando também, via município, via consórcio, via estado, comprar. Já estamos com recursos reservados. Porém, pelo que nós estamos acompanhando, será somente pelo Ministério da Saúde e pelos anúncios do Presidente da República e pelo Ministro da Saúde, Pazuello. O seu Arnaldo foi um dos vacinados. E a filha do idoso estava ansiosa por esse momento. É muito emocionante, né? Imagina, a gente estava esperando por isso. E já perdi já uma vacina que teve esses dias, né? Fiquei muito triste, porque a gente se preocupa mais com eles mesmo, né? Que já são bem de idade. Meu pai já está com 93 anos. Minha mãe 89. É alegria, né? Já o seu Marcelino não gostou tanto assim da agulhada. Mas sabe que foi por uma boa causa. Está feliz que foi vacinado? Mais ou menos. Por quê? Tem que estar feliz. Porque eu não gosto de injeção. Não gosto, não gosto. Mas essa vai valer a pena. Eu não gosto, não. Mas essa vale a pena, né, seu Márcio? Eu tomo injeção, mas que eu sou arisco de injeção, eu sou. Ele tem medo de injeção, só isso. Mas ele queria muito tomar vacina, viu? Então...